E aí senhores, estamos aqui para mais um videozinho hoje com as tecnologias do canal mais aprimoradas, a iluminação adequada, vocês estão vendo aqui o reflexo do meu óculos, uma iluminação melhor. Vamos ver, acho que agora vai, a qualidade de vídeo agora vai se aproximar aqui do ideal. E hoje para falar sobre mais uma tretinha dentro da IFBB Pro League, para variar, que é o que? Porque eles agora anunciaram possíveis punições e talvez até proibiu o atleta de competir, no caso de desistência, em pro-shows. Mas não qualquer pro-show, alguns pro-shows em específico, e isso aconteceu decorrente do Arnold Classic Ohio desse ano, que vários caras foram anunciados e daí a pouco um por um foi desistindo, e aí é problema, óbvio. Os caras ficaram bravos, evidentemente, subiram o prêmio de 200 para 300 mil dólares, e a partir daí, outros atletas foram entrando lá e até ficou melhor. Mas o pessoal não estava satisfeito, não ficou feliz. E nós vamos ver aqui um anúncio que eles fizeram sobre como usar o cupom Jason. É um anúncio assim, você usa o cupom Jason quando você compra na Growth Supplements, quando você compra na Oficial Farma e na loja Maromba. É, você vai comprar e vai, na hora de pôr o cupom, vai escrever só Jason, mais nada, e você vai ganhar desconto, véi. Dá pra acreditar nisso? Você vai, ó, eu socando o microfone aqui, né? Não tenho braço ainda. É só um tripézinho vagabundo. Aí, vamos ver. Bom, o que que acontece? Vamos aqui entrar aqui no Barband, né? Esse site excelente, que noticia várias coisas interessantes. Eu coloquei uma tradução automática aqui, pra gente poder ver aqui por alto, porque a coisa é meio simples, né? Então, olha só. Possível punição para atletas que abandonam shows por convite, tal qual Arnold Classic Ohio e os Arnold em geral, né? Os atletas devem fornecer justificativa adequada para desistir de uma competição. Pois é, vamos ver aqui o que que é. O que que há de justiça nisso ou não? Na sexta-feira, 13 de janeiro, 23, a EFB Pro League enviou um e-mail a todos os competidores ativos físico-turismo abordando a questão de atletas desistirem de competições por convite, sem consideração ou raciocínio adequado sobre o tempo. O e-mail afirma que os atletas poderiam enfrentar a ação disciplinar caso desistissem de competições por convite sem aviso. Essa ação disciplinar é multa e proibição de competir, tá? O texto completo do e-mail, que foi publicado pela primeira vez no Bison Tries, no Instagram, e verificado por Ian Valier, em um episódio recente do Bro Chat, está abaixo. Eu já tinha visto isso aqui, no Bison Tries, e é exatamente isso que estão dizendo, né? Aqui tinha até o e-mail completo, que eu não vou ler porque aqui tem um resumão e já resolve pra gente, né? Olha só, declaração, o que que eles falaram? Abre aspas. Se um atleta se inscrever para ser considerado para qualquer concurso por convite, como o Arnold Classic, ou qualquer outro concurso profissional que seja por convite, e depois que a lista for anunciada ou publicada decidir desistir, você deve considerar que você tirou uma vaga de outros atletas que estavam treinando e buscando uma chance de serem convidados. É a mais pura realidade, eles estão corretos. Isso também é prejudicial para os promotores que só permitiram um certo número de atletas em seu elenco, e que contavam com os atletas que haviam convidado. Porque esses campeonatos por convite, ao contrário do que muita gente pensa, os convites não são emitidos na doida. Os convites são emitidos perante o interesse prévio do atleta. Então, pô, os caras sabem, vai ter o Arnold Classic Ohio. Aí, os caras enviam um e-mail falando, eu estou me candidatando para poder participar, me considerem. Aí, os caras vão lá e avaliam e falam, ó, gostei. Vamos dar o exemplo aí, o Blessing Awudibu. Ele mandou um e-mail falando, olha, eu quero que me considerem. Aí, beleza, os caras falam, fechou, queremos sim. Aí, eles mandam um convite para o cara, o cara fala, fechou. Aí, eles anunciam o campeonato, falam, ó, vai ter o campeonato, o Blessing vai participar. Aí, daí, a pouco, ele fala, ah, não, 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 não estou me sentindo muito legal, entendeu? Não quero mais, não. Nessa, meu caro, eles cortaram algum atleta para colocar ele. Óbvio que cortaram algum. Porque vocês acham que quantos atletas se candidataram para o Arnold, né? Uns 30, deve ser, né? Uns 50, não sei, por aí. E aí, eles vão lá e escolheram, no caso lá, tinham escolhido oito, né? Era só oito no início. E aí, um deles ainda desiste, pô. Aí, é complicado. Para os futuros eventos por convite da FBB Pro League, se um competidor fez a lista final em uma competição, se ele fez parte da lista anunciada por convite e toma a decisão de retirar, uma vez que a lista foi anunciada, ou o promotor os notificou de que eles fizeram parte da lista, eles devem fornecer uma justificativa médica ou motivo legítimo para desistência, ou suspensão e multa será aplicado ao atleta. Suspensão de competir, tá? De competir em geral. O cara pode ganhar um ban de um ano. É, tipo isso. E o atleta será proibido de competir. Agradecemos sua compreensão e cooperação. É, cara. Então, acabou essa farra, né? Se você se candidata para um campeonato, que é só por convite, em geral só o Arnold Classic, você vai ter que cumprir, se eles te chamarem mesmo. O que faz todo sentido. É o mínimo, né, cara? É o mínimo. Tá um monte de negro querendo participar do negócio. Paga bem pra caramba. Eles vão lá e te convidam. E você fala assim, ah, pensando melhor, não. Eu falei que queria antes, mas... Tô passando mal. Entenderam? Fora do Olímpia, o que que aconteceu? Fora do Olímpia, uma qualificação e concurso especial apenas para convidados, Os outros shows por convite para a temporada 23 são o Arnold Classic, Arnold Classic South America, ou seja, o Arnold Brasil é por convite também. Então, os caras que querem participar do Arnold Brasil já enviaram e-mail a essa altura declarando que querem participar. Falando, ó, eu tô dentro, eu quero. Por exemplo, o Nescau. Nescau que deve ser um dos favoritos pra ganhar o Arnold Brasil esse ano. Ele com certeza já mandou e, obviamente, ele vai ser convidado, né? Claro, o Nescau é foda. Ó, o e-mail foi enviado em resposta à notícia que Blessing Woodburn e Charles Griffin haviam se retirado da Arnold Classic 2023, Ohio, agendado por fim de semana, 2 a 5 de março, em Columbus, logo após anúncios da sua entrada terem sido feitos. Porque eles foram, né? Eles foram bem legais, né? Os caras anunciam, tá aqui o line-up do Arnold. Aí, no dia seguinte, os caras, tô fora. Griffin desistiu da competição no dia em que a escalação foi anunciada. A Woodburn retirou-se 4 dias depois. Nenhum dos disculturistas citou um problema médico em suas declarações sobre a auto-remoção da competição. Pra aumentar o interesse e tornar shows mais significativos para os fans, Arnold Schwarzenegger aumentou o prêmio em dinheiro para o primeiro lugar, de 200 pra 300 mil dólares. Desde então, Nick Walker, Patrick Moore e Andrew Jackett foram adicionados à programação. E olha, foi uma troca boa, hein? Você perdeu o Charles Griffin, o Blessing, pra ganhar Nick Walker, Patrick Moore e o Andrew Jackett? Eu achei que valeu a pena. Foi bom, foi bom. Então, olha só. Pra vocês verem como as coisas são, né? A gente tem muitas críticas a fazer sobre a Pro League, sobre a NPC, mas ao mesmo tempo, os atletas têm que agir de maneira decente, minimamente, né, cara? Os caras não podem ficar aí sacaneando o negócio. E eles tomaram essa medida que eu achei muito boa, achei que foi uma medida legal, que faz sentido, e que ela promove o compromisso por parte do atleta pra ele poder competir na segunda maior competição do mundo. O Arnold é a segunda maior competição do mundo e que na categoria Open já tá pagando quase tão bem quanto. Ainda tem isso, né? O Arnold não está de brincadeira, cara. Bom, então, fiquem sabendo que agora provavelmente não vai haver mais essas desistências, a menos que o cara esteja mal. A menos que ele tenha uma justificativa muito boa aí para tanto. Tranquilo? Bom, o vídeo de hoje foi só pra noticiar isso aí, né? Pra vocês verem que a Pro League está se movimentando perante tudo que acontece. Eu queria agradecer também o Pinduca, que me mandou umas informações extras sobre a denúncia, né? A denúncia de corrupção que aconteceu e ele me mandou umas informações extras sobre os Wither, né? Que os caras estão envolvidos na jogada sim, ao contrário do que a reportagem estava dando a entender, porque a reportagem estava perseguindo claramente o Jim Manuel, né? Mas queria agradecer o cara. E dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal e deixa nos comentários o que você achou, velho. Um abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí